E é hora de darmos uma olhada no iPhone 13 e ver como esse telefone se sai atualmente. Agora, o que é engraçado nesse smartphone é que é facilmente um dos melhores iPhones que você pode comprar atualmente. Apesar de o valor não ser tão baixo ainda mais aqui no Brasil, e eu ainda acho que é um dispositivo muito bom. É perfeito? Não. Mas vamos ver alguns sucessos desse smartphone e alguns fracassos também, bem específico nesse ano atual. Agora, se você quiser comprar esse dispositivo, vou deixar alguns links aqui na descrição e você pode ajudar a apoiar o canal ao mesmo tempo. Meu nome é Diogo Felipe e bora conferir o review completo do iPhone 13 e atualmente ver se ele está valendo a pena. E começando com a parte externa do telefone, na parte frontal, temos a tela OLED Super Retina de 6,1 polegadas. Essa tela é de apenas 60 Hz e aqui é um ponto negativo, pois tem aparelhos Android bem mais barato que já vem com esse 120 Hz de atualização de tela. Vale destacar que essa tela é bem fluida e o iOS faz com que tudo pareça suave e interessante, mas poderia vir com 120 Hz. E um ponto positivo é que essa tela tem um ótimo contraste, ótimas cores e uma saturação bem equilibrada. Realmente é muito gostoso consumir conteúdo nessa tela. Ainda mais para você que curte uma tela menor, não gosta daqueles smartphones tão grandes. E aqui na frente a gente pode ver que esse smartphone tem um entalhe e que é meio desvantajoso. Eu diria que a maioria dos telefones hoje em dia está se afastando de um notch grande. Até mesmo os iPhones da Apple estão se afastando disso, como a tela do iPhone 14 Pro e Pro Max, por exemplo. Mas se você está comprando um telefone como este, é apenas uma das coisas que você terá que levar em conta. Na parte inferior você tem a porta Lite, conexão proprietária da Apple, tem algumas limitações, mas atende a maioria das pessoas. Mas isso pode mudar para o USB-C, potencialmente esse ano talvez. E se isso acontecer, eu posso ver muitas pessoas mudando para um iPhone com USB-C mais novo. Especialmente se a Apple trouxer alguns recursos realmente legais com isso. Não há entrada P2 no iPhone 13 e nem entrada para cartão microSD, ou seja, expandir a memória dele. Já a parte de trás é em vidro brilhante, eu acho bem bonito, porém fica algumas marcas de dedo, caso você tenha coragem de usar esse smartphone sem uma case para proteger. E as configurações de câmera que é dupla, ela está lá e faz parte da identidade visual do iPhone atualmente. O smartphone traz coisas padrão, como carregamento sem fio, carregamento MagSafe na parte de trás e também traz proteção contra água e poeira. Ele também tem conexão 5G e não é como se fosse um telefone com uma sensação super desatualizada de forma alguma. Eu ainda diria que é bastante atualizado nos dias de hoje pelos recursos que ele está oferecendo. E já em câmeras, como havia falado, o iPhone 13 tem uma configuração de câmera dupla na parte de trás. A câmera principal é de 12 megapixels e traz também uma câmera grande-angular mais aberta, também de 12 megapixels. Uma coisa que podemos dizer com certeza com qualquer iPhone que já saiu é que basicamente os iPhones têm sensores muito bons para aquele ano específico. São câmeras muito boas com certeza. Eu diria que quando foi lançado lá em 2021, esta câmera é uma das melhores, mas será que ela envelheceu bem? Sim, eu diria que ainda é uma boa câmera, porque quando comparado ao iPhone 14, não tem tanta diferença assim. Mas citando algumas diferenças, são o modo de estabilização e algumas melhorias com o modo cinematográfico. Mas fora isso, a câmera é basicamente a mesma. Nesse aspecto, não há muitas diferenças entre esse telefone e o próximo. Mas há algumas coisas que, na minha opinião, você pode estar perdendo com um telefone específico. E quando falo telefone específico, seria a linha Pro e Pro Max. Por que eu falo isso? Porque o iPhone 13 não tem a lente telefoto, aquela lente que dá um zoom para você tirar uma foto mais longa sem perder muita qualidade ou definição nas suas fotos. Mas aqui ainda é possível fazer um zoom de 5 ou 7 vezes, mas não de 10 ou 15, ou até 50 como no S22 Ultra ou 23 Ultra, por exemplo. Ainda há muito espaço para melhorias com esse tipo de câmera. Mas eu acho que, pela proposta desse smartphone e pelo que ele traz e como a Apple vende, sim, é um smartphone bom com câmeras boas. Agora, em relação ao sistema e à longevidade do iPhone 13, essa é outra área desse telefone que pode ser um pouco interessante. Ou muito interessante, né? Em primeiro lugar, acredito que esse telefone vai durar muito, por muito tempo. A Apple é boa nesse quesito e não faltará versões para atualizações desse smartphone tão cedo. Mas a coisa mais interessante com esse telefone é, na verdade, em relação ao iPhone 14. Por que, Diogo? O iPhone 13 afeta o iPhone 14 de que forma? E a resposta é que ambos esses aparelhos têm o mesmo processador. O que isso vai significar para o futuro desse iPhone, no caso do iPhone 13, eu não tenho tanta certeza ainda. A gente tem que ver o que acontece. Mas isso será definitivamente uma das coisas mais interessantes que pode acontecer, né? Imagine só. O iPhone 13 vai ter uma boa duração e vai atualizar bastante tempo. E o que a Apple vai fazer com o iPhone 14? Os dois vão morrer junto ou os dois vão continuar junto? Fica essa dúvida. Mas continuando, o desempenho desse smartphone é muito bom. O processador é o Apple A15 Bionic com 4 GB de memória RAM. Ou seja, para o iOS, pode ter certeza que esses 4 GB faz muita coisa e não te deixa na mão. E posso falar a verdade, esse telefone é muito fluido e muito rápido. O iOS é super otimizado e roda super bem nos iPhones, sem precisar de tanta memória RAM sim. Você tem que ter em mente que, com o que a Apple tem feito recentemente com esses processadores, eles têm tipo que atrasado o lançamento de novos processadores, visto que os processadores da Apple têm velocidades tops. E agora, né? Então, o chip A15 Bionic ainda está dentro do iPhone 14, para vocês terem ideia. E talvez seja um pouco mais rápido, mas é praticamente o mesmo processador do iPhone 13. Em termos de desempenho, ele é top, muito bom. Tanto para tarefas simples do dia a dia, como aplicativos de mensagens, vídeos, redes sociais, ele se sai muito bem. E para tarefas mais pesadas, como jogos, edições de vídeo e fotos, ele faz isso com muita solidez e assim, bem tranquilo. O iPhone 13 traz uma bateria de 3.240 mAh, o processador e o sistema é bem otimizado para o consumo energético e mesmo que os números pareçam poucos, a duração de bateria desse smartphone está muito boa. O fato é que a vida útil de bateria é bem subjetiva, porque depende muito de como você usa o seu smartphone. E quando se fala em telefones mais antigos, não pode esquecer da saúde de bateria, caso você compre um usado. Mas de modo geral, para o uso de redes sociais, ligações e um pouco de jogos, vai passar o dia todo fora da tomada tranquilamente. Mas caso precise de alguma carga extra no seu smartphone e geralmente fica longe da tomada, vou recomendar essa bateria externa aqui, muito top da Baseus, tem vários vídeos dela aqui no canal. Ela tem 10.000 mAh de carregamento rápido e várias entradas. Outra, ela também tem suporte ao MagSafe e carregamento sem fio. Se gostou e tiver interesse, vou deixar link aqui na descrição bem separado para vocês. E continuando, o que eu posso dizer é que o iPhone 13 ainda vale muito a pena atualmente. É um iPhone muito bom, muito sólido e a menos que o próximo iPhone traga algum recurso bem legal que seja inédito, pode ser que valha a pena atualizar. Eu acredito que nem o SBC, nessa nova linha que eles estão prometendo aí, seja um motivo para sair do iPhone 13. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like nesse vídeo, até a próxima e valeu!